Olá, segundo ano. Nós vamos abrir agora a nossa pochila na matéria de língua portuguesa na página 60 para darmos continuidade a nossa aula, ok? Lá na página 60, nós vamos ver sobre as letras maiúscula e minúscula. Então, olha só, acompanha a leitura aí com a professora. Você se lembra destas frases? Chegou o dia, quero te convidar para a minha festa fantasia. Vou completar oito anos. Você é a peça que está faltando. Venha se divertir. Essas frases estavam nos convites que lemos. Elas foram escritas com letra por cima, que você já conhece, porque você já iniciou, já começaram a fazer em casa, né? Porque a professora passava as atividades de caligrafia. Observe que as letras amarelas são maiúsculas e as outras são minúsculas. Ao escrever frases com letra por cima, a primeira letra é sempre maiúscula e as outras são minúsculas. Então, lembra que sempre que vocês estão escrevendo com letra por cima, A professora sempre diz, olha, o início da frase é a letra maiúscula. O nome de pessoas ou de lugares é com letra maiúscula. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Bom? Aí embaixo, na página 60, nós temos atividades. A primeira atividade é assim. Pinte as letras maiúsculas que iniciam essas frases. Então, vocês vão observar esse textinho aí da número 1 e pintar todas as letras maiúsculas que aparecerem aí, tudo bem? Pode ser com qualquer cor, escolha a sua cor favorita e pinte as letras maiúsculas que aparecem nesse texto. Depois, a número 2 vai dizer assim, olha. Complete com letras maiúsculas as frases deste bilhete. Então, aí tem um bilhetinho. Vocês vão completar os espaços com letra maiúscula, ok? Então, façam aí com a letra maiúscula, colocando a letra maiúscula nos espaços que estão sem letrinhas, ok? Então, lá na página 61, nós vamos ver sobre os sinais de pontuação. Os textos são formados por palavras e pelos sinais de pontuação. Então, toda vez que eu vou escrever um texto, para ele não ficar confuso, eu tenho que usar o sinal de pontuação. O ponto final, o ponto de exclamação, se eu for escrever uma pergunta ou ponto de interrogação. Se eu for escrever um diálogo, eu sempre tenho que usar dois pontos de travessão. Então, tudo isso nós vamos começar a ver a partir de agora, ok? Então, olha só. Leia as frases a seguir e observe o sinal que aparece no final de cada uma delas. Então, aqui, a primeira frase. Vamos ler essa frase aqui. Prepare sua fantasia, porque a diversão está garantida. Aqui do lado, está escrito assim, ó. O sinal, esse sinalzinho aqui que vocês já conhecem, que nós utilizamos bastante nas aulas, chama-se ponto final. É usado para indicar que a frase terminou. Toda vez que eu estou escrevendo e eu terminei de escrever um pensamento ou frase, eu escrevo ponto final. Sinal, depois aqui embaixo, a comemoração será em grande estilo. O sinal, esse sinalzinho aqui, chama-se ponto de exclamação. É usado para indicar admiração, surpresa, alegria, dor e etc. Então, sempre que eu for escrever lá no meu texto ou uma frase e tiver algo de admiração, surpresa, alegria ou dor, eu utilizo o ponto de exclamação. Aqui embaixo, agora, essa frase. Hoje é o aniversário de vitória. O sinal, esse sinal aqui, chama-se ponto de interrogação. É usado para indicar o fim de uma pergunta. Então, se eu estou escrevendo um texto e eu coloco uma pergunta, eu tenho que utilizar o ponto de interrogação. Aqui embaixo, dando continuidade aí na página 61, no final aí está escrito assim, ó. Agora, observe os sinais de pontuação usados na frase que registra uma conversa entre pessoas ou personagens. O professor perguntou para a turma, quem está fazendo aniversário hoje? Este sinal aqui, que aparece depois de turma, chama-se dois pontos. É usado no diálogo para anunciar a fala de alguém. Então, sempre que eu escrever lá um textinho e eu for anunciar a fala de alguém, que eu for escrever que alguém vai falar, eu utilizo dois pontos. Este sinal aqui, que vem antes da palavrinha quem, chama-se travessão. É usado no diálogo antes da fala de alguém. Então, sempre que eu for escrever um diálogo e eu for anunciar que alguém vai falar alguma coisa, eu coloco dois pontos e na outra linha eu coloco travessão, antes da fala do personagem. Ok? Agora, na página 62, nós temos atividades. Número 1. Acompanhe a leitura do professor. Depois, com a ajuda dele, complete a história com os sinais de pontuação que falam. Então, aqui nós temos o ponto final, dois pontos, exclamação, interrogação e travessão. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na explicação da professora da página 61. Nós vamos ler esse textinho que está aqui. E aí, tem alguns quadradinhos em branco. Nesses quadradinhos, nós vamos preencher com esses sinais. Ok? Então, a professora vai fazer a leitura. E sempre que tiver esses quadradinhos, eu vou dar dicas para que vocês preencham. Nós vamos ler o texto aí juntos. Quem ainda apresenta dificuldade na hora da leitura, coloca o dedinho embaixo das palavrinhas e vai acompanhando a leitura junto com a professora. Ok? Mas é importante que vocês leiam junto. Então, olha só. A serpente e o vagalume. Conta-se que uma serpente começou a perseguir o vagalume. Fugiu um dia e ela não desistiu. Dois dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra. Posso lhe fazer três perguntas? Então, aqui nessa frase, é a fala do vagalume. E ele fez uma pergunta para a serpente. Se ele fez uma pergunta, qual é o sinal que eu vou colocar neste quadradinho? Pertenço à sua cadeia alimentar? Aqui é outra pergunta. O vagalume, ó. É a fala do vagalume e outra pergunta. Qual é o sinal que eu vou colocar aqui neste quadradinho? Não. Não. Então, qual é o sinal que eu vou colocar aqui depois do não? Eu lhe fiz algum mal? É outra pergunta. Qual é o sinal que representa aqui que eu vou colocar quando eu faço uma pergunta? Não. Outro sinal aqui depois do não. Então, por que você quer acabar comigo? Aqui é a fala do vagalume. Sempre que tem uma fala, qual é o sinal que eu tenho que colocar antes? E se é uma pergunta, qual é o sinal que eu tenho que colocar aqui? E a serpente responde. E a serpente responde. Aqui, ó. Está anunciando a resposta da serpente. Está anunciando a fala da serpente. Sempre que eu vou anunciar uma fala, qual é o sinal que eu devo utilizar antes da fala do personagem? Por que não suporto ver você brilhar? Aqui é a fala da serpente. Antes da fala, eu tenho que colocar um sinal. E aqui, tem outro sinal. Não é uma pergunta, nem está terminando a frase, mas é o que, ó. Por que não suporto ver você brilhar? Então, quais destes sinais que eu vou colocar aqui para terminar o texto? Pensa aí, ok? Pensa e preencha os quadradinhos utilizando estes sinais aqui, ok?